Quem diria Um dia eu tô sem nada, no outro eu tenho tudo que eu queria Frente fria Me deixa tão paralisado, sem saber como eu sinto mais Sem você, eu fico assim Tento procurar um sentido, mas nada Me deixa afim Como que eu vou viver É um ciclo sem fim E tudo que ela faz me deixar louco Ela rompe minha face Que a gente tem mais e mais Eu fico louco Ela se funde de boa e eu falo sem lhe dar atenção Ela se cansa à toa e que podia se cansar aqui na minha mão Sem você, eu fico assim Tento procurar um sentido, mas nada Me deixa afim Como que eu vou viver É um ciclo sem fim Tentando 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 Tentando